A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Os preparativos para a área onde ocorrerá a 26ª edição da abertura oficial da colheita do arroz já estão em andamento no município de Alegrete. Os trabalhos, no entanto, começam a sofrer interferência do fenômeno climático El Ninho, que vem provocando chuvas acima da média neste inverno no Rio Grande do Sul. A área de pouco mais de um hectare de lavoura já está preparada, com o entaipamento pronto. Segundo o diretor financeiro da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FederaRoz, Gustavo Thompson, será necessário aguardar que a terra seque para dar continuidade ao trabalho. Segundo Gustavo, com a previsão de mais precipitações, o reestabelecimento dos trabalhos ocorrerá somente no início de setembro. A abertura oficial da colheita do arroz ocorrerá entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2016, no Parque Doutor Lauro Dornelis, em Alegrete, sede do Sindicato Rural do Município. Toda a estrutura destinada ao evento ocupará uma área de 40 hectares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto